E atenção, viu? Vem mais chuva por aí. De acordo com o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, em todas as 853 cidades de Minas Gerais, tem previsão de chuva até o fim de semana. São dois avisos, um amarelo para chuvas intensas e um vermelho para chuvas com ventos de até 100 km por hora. Esse aviso é válido até sexta-feira. O governador Valadares está na rota de cidades que receberam um alerta amarelo, com ventos de até 60 km por hora e chuvas entre 30 e 50 km por hora. Para se ter uma ideia do que representa essa quantidade de chuva, é como se 50 litros de água caíssem em cada metro quadrado da cidade. Você acompanha comigo no mapa aí, do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, uma noção que você possa ter da quantidade de chuva que é esperada para todo o estado de Minas Gerais. Dois avisos, portanto, o amarelo e o vermelho.